Nunca tenha medo Pois bem tudo que cai do céu é sagrado Mara que enche o bar Deixa a praia descoberta Uma onda vai Outra onda vem Não fique triste Que seu amor pode viver bem Não fique triste Que seu amor pode viver bem Tá aí então você vai me dizer Se tenho razão, sim ou não Pois é por experiência própria Que eu perdoei o meu coração